É sério, por que você veio pra cá? Então, é porque eu tenho uma diva, uma fã, sabe? E ela vai fazer um show bem aqui na sua cidade E eu não podia faltar de jeito nenhum Ainda mais porque como você mora aqui, eu posso ficar aqui, não posso? Porque o show é depois da manhã Claro que pode! Claro, sem problemas algum A gente vai te receber muito bem Fique à vontade pra ver seu show, ok? Muito obrigada, meu irmão, você é muito bom De nada Oi, tia Oi Você vai ficar nessa cama? Vou sim É praticamente do mesmo tamanho que a sua A minha só é um pouco maior Entendeu? Entendi Olha, meu quarto não é bonito? É lindo Adorei Desde que eu saí daqui, essa casa mudou pra caramba Tá tudo muito bonito Muito, muito bonitinho Eu adorei E o seu cãozinho Ah, vou chamar ele Vou chamar ele Mel Mel Ai, ele me adorou Ele te adorou Ai, eu queria muito conhecer a minha diva Sabe, a pessoa que me inspirou A ser assim como eu sou É, nesse show você vai se divertir pra caramba, tia É, tomara No dia do show Começa 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 Tá todo mundo preparado pra começar? Tomas Então Solta aí, DJ E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não se assuste em pessoa Se eu lhe disser que a pinta é boa Não se assuste em pessoa Enquanto eles se batem E você vai ouvir Quem já dizia? Eu não sei nada Antes de você ser essa Uhul!